Muito boa tarde, Igreja Batista em Vila das Belezas, boa tarde, irmãos de outras igrejas locais, boa tarde, familiares nossos, amigos, parentes, colegas, bem-vindos a mais um Pão das Três, bem-vindos ao nosso culto. Pão das Três é um culto da Igreja Batista em Vila das Belezas. Não temos aqui a estrutura do templo com os equipamentos, com os ministérios que se unem para a celebração do culto às quartas-feiras e do culto aos domingos, mas o Pão das Três é também um culto da nossa igreja. Graças a Deus por este culto, pelo nosso encontro desta tarde, bem-vindos. Queremos que Deus sinta prazer em nós, em nossos corações. Queremos agradar a Deus, portanto, através deste culto. Queremos também a edificação espiritual, o fortalecimento da fé, a imprescindível palavra de Deus, a qual denominamos Pão. O Pão necessário, o Pão presente para as nossas vidas, importante para o fortalecimento espiritual, para seguirmos na jornada cristã, na carreira que nos foi proposta, para a vocação que recebemos de Deus. Bem-vindos, portanto, todos vocês. Que este seja o desejo comum de todos nós, agradar a Deus e sermos abençoados. Abençoados com a palavra, com o cântico, com as orações, com tudo que aqui for feito. Hoje é sexta-feira, 5 de março de 2021, são 15 horas e vocês sabem, hora de alimento espiritual, hora do pão. Vamos orar, dedicando a Deus tudo que faremos neste tempo que vamos passar juntos, 40, 50 minutos. Às vezes nós esticamos um pouquinho aí, chegamos a uma hora. Nunca passamos das quatro horas, né? Mas, geralmente, entre 45 minutos e no máximo uma hora é o tempo do Pão das Três, é o tempo que passamos juntos. Às vezes passa bem rápido, às vezes demora um pouco mais, depende também de como estamos. Vamos orar, pedindo que Deus nos abençoe. Nosso Deus, nós te agradecemos por esta tarde. Que prazer estarmos reunidos em nome do teu Filho Jesus, em nome do teu Filho Jesus. O que pode ser mais prazeroso do que isso? O que pode dar mais segurança do que isso? E, em nome dele, queremos te exaltar, te engrandecer, te louvar, queremos ser gratos em tua presença, que o Senhor aceite este culto, tenha prazer neste culto, prazer em nossos corações, abertos, dispostos, sinceros diante de ti. E pedimos, Pai, edificação espiritual, pedimos por nutrição, através da palavra do Senhor, pedimos que o Espírito Santo nos dirija, nos ilumine, nos conforte e nos confronte também. Graças te damos, porque todas estas coisas vêm do Senhor e são maravilhosas e são boas, agradáveis e perfeitas. Graças te damos por mais esta edição do Pão das Três e pedimos a tua bênção sobre nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar um cântico muito bonito, um cântico bem antigo, que cantávamos, não cantamos mais, mas cantávamos na igreja, na nossa igreja, Igreja da Vila, ali no começo dos anos 90, até o finalzinho dos anos 90, começo dos anos 2000, então estamos falando de 30, 20 anos atrás, mas hoje nós não cantamos mais. O cântico tem o título bem sugestivo, Louvai ao Senhor. Eu vou cantar, os irmãos que souberem, acompanhem, os irmãos que se lembrarem, cantem, Louvai a Deus. Quem não conhecer, vai conhecer agora, é um cântico facinho, eu vou cantar duas vezes, e nós vamos cantar para Deus. Louvai ao Senhor. Nada pode ser mais sugestivo do que o nome deste cântico. Louvai ao Senhor. Louvai ao Senhor, Louvai ao Senhor. 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 Porque é bom e amável cantar louvores ao nosso Deus, Fica-lhe bem o canto de louvor. Fica-lhe bem o canto de louvor. Louvai ao Senhor. Louvai ao Senhor. Louvai ao Senhor. Louvai ao Senhor. Louva-lhe ao Senhor Porque é bom e amável Cantar louvores ao nosso Deus Fica-lhe bem o canto de louvor 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 Louva-lhe ao Senhor O povo de Deus louva Louva porque sabe Louva porque conhece O povo de Deus louva porque vive em comunhão com Deus Vive para a glória de Deus Vive por Deus Por isso louvamos Quantos motivos temos do apóstolo Paulo aos... Tive aqui uma queda de sinal Não sei se o vídeo retomou Não sei se os irmãos estão aí conseguindo acompanhar Pra mim aqui o vídeo caiu Mas voltou Não sei se alguém pode dar aí um sinal de que as coisas estão em ordem Estão conseguindo ouvir, tá tudo certinho Estou na dúvida aqui Elisabeth, tá por aí Bel, pode dar um ok aí Se estamos ao vivo, se tá tudo em ordem Vou aguardar aqui uma mensagem pra gente continuar Se alguém puder mandar uma mensagem Dizendo que tá tudo em ordem Elisabeth, Maria das Leves, tá tudo bem Tudo ok, Marília Beleza, vamos em frente Nós estávamos dizendo Que nós começaremos hoje Uma caminhada na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas Não temos data pra terminar Temos pra começar No dia de hoje Vamos devagar Vamos em frente Vamos considerar pontos importantes Que não podemos passar por eles Sem a devida atenção Tudo que tá na palavra de Deus é importante Então Nós caminharemos juntos na carta aos Gálatas Aqueles que puderem Podem ler a carta São poucos capítulos aí Seis capítulos, né? Só confirmar aqui Isso, são seis capítulos Então aqueles que puderem Ler a carta Reler É importante Vai ser muito proveitoso No Pão das Três Nós nos familiarizarmos com este texto Belíssimo, maravilhoso, importante Pra igreja de todas as eras Pra igreja de todos os tempos Pra nossa igreja Então A ideia é que nós Prossigamos aí Nas edições do Pão das Três Comigo Na carta aos Gálatas Não sei até quando vai Por quanto tempo Vamos trabalhar Esta carta Mas o importante é começar E que Deus nos abençoe Em sua palavra Hoje nós vamos considerar O capítulo 1 Do versículo 1 Ao versículo 5 Gálatas Capítulo 1 Do versículo 1 Ao versículo 5 Vamos ler Portanto Este texto O título que nós demos A esta edição do Pão das Três De hoje Gálatas A carta Da liberdade Em Cristo O tema central Da carta É a liberdade Que o crente Tem em Cristo Jesus A liberdade Que o povo de Deus Tem Desfruta Goza Em Cristo Jesus Este é o tema O tema central Acho que tema central É uma redundância Tema Já é central Mas enfim Vamos ser redundantes aqui O tema central Da carta Aos Gálatas É liberdade Em Cristo Por isso O título Da edição do Pão de hoje Gálatas A carta Da liberdade Em Cristo Gálatas capítulo 1 De 1 a 5 Paulo Apóstolo Não da parte dos homens Nem por homem algum Mas por Jesus Cristo E por Deus Pai Que o ressuscitou Dos mortos E todos os irmãos Que estão comigo Às igrejas da galáxia Graça e paz Da parte de Deus Pai E da de nosso Senhor Jesus Cristo O qual se deu a si mesmo Por nossos pecados Para nos livrar Do presente século Mal Segundo a vontade De Deus Nosso Pai Ao qual glória Para todos sempre Amém Fica o convite também Para que todos Participem do nosso culto No domingo pela manhã No domingo à noite também Participem de tudo Tudo que a nossa igreja faz Nós contamos com a participação De vocês De todos nós Mas no domingo Agora Depois de amanhã No culto da manhã Às dez e meia No nosso canal do Youtube Nós vamos Seguir com Esta carta Do versículo seis Ao versículo nove Então para aqueles que querem Manter aí a sequência Seguir na sequência No domingo pela manhã Nosso texto bíblico Será Gálatas capítulo um De seis a nove E hoje Nós vamos Ficar aí Do versículo um Ao versículo cinco Estão todos convidados Vamos 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 Pensar na palavra De Deus Juntos Sempre Gálatas É uma carta Que começa Com um tom Áspero Nós podemos Perceber O tom Do apóstolo Paulo Pelo menos Nesta Saudação Dele Já sendo aí Muito incisivo Muito direto Alguns Alegam Que é a primeira Carta que o apóstolo Escreveu Alguns não Muitos eruditos Muitos estudiosos Eles afirmam Através de suas pesquisas De seus estudos Que Gálatas Foi A primeira Das treze Cartas Do apóstolo Paulo Nós podemos Presumir A partir disso Que a igreja Na região Da galáxia Ela se formou Muito Rapidamente Imediatamente A partir das primeiras Viagens Missionárias Do apóstolo Paulo Com o Barnabé Portanto Gálatas É Uma Uma carta Muito Próxima A formação Da igreja Talvez aí Estejamos falando De um intervalo De poucos anos A igreja Foi formada E rapidamente Paulo Se viu Na necessidade De escrever A carta Estamos falando Aí Talvez Sempre Na hipótese Não é irmãos Não podemos aqui Ser taxativos Não há nenhuma Evidência Textual Para que possamos dizer Que foi tal dia Tal data Em algumas partes Da escritura Há essas evidências Em muitas Aliás Não é o caso Desta carta Mas Os estudos Apontam ali Final dos anos Quarenta No máximo Ali Anos cinquenta Da nossa era Cristã Ou seja O primeiro século Fim dos anos Quarenta Começo Ou até ali O ano Cinquenta Então Se nós pensarmos Que Que o evangelho Se deu ali No ano Trinta O evangelho Nós estamos falando De Jesus Seu ensino O seu colégio Apostólico Formado Ali Nos anos Trinta Da era cristã Se a carta Aos gálatas Foi escrita No ano Cinquenta Por exemplo Considerando O tempo De disseminação Do evangelho Considerando Que nós estamos falando Ali de Israel Nem da Palestina Considerando A conversão Do apóstolo Paulo Seu tempo De preparo E já A sua viagem Missionária E já A edição Dessa carta No ano Cinquenta Então estamos Falando De um tempo Muito próximo Entre A formação Da igreja Ou seja A conversão Das pessoas O batismo Das pessoas A institucionalização Da igreja A partir Daquele contexto E a escrita Da carta Tudo muito rápido Tudo muito direto E percebemos Um tom Áspero Incisivo Muito direto Do apóstolo Paulo Tom Que ele não usou Em outras cartas Por exemplo Como aos Tessalonicenses Como aos Filipenses Aqui Em relação aos Gálatas O apóstolo E vocês Vocês que já Leram Conhecem O texto E sabem Do que estamos Falando E Para aqueles Que não sabem Para aqueles Que não conhecem Fica então O desafio Da leitura Da carta Já pensando Nisto O tom Áspero O tom Incisivo Muito direto Nem por homem Algum Ele está Defendendo O seu Apostolado Bom Se está Defendendo Porque estava Sob ataque E estava Rapidamente O ministério Apostólico De Paulo Passou a ser Questionado Atacado Por intrusos Por pessoas Que se infiltraram Na igreja Na região Da galáxia E Atacaram Questionaram O apóstolo O início Portanto Desta carta Assume Esse tom Áspero E direto Na verdade Não é irmãos Em certos Contextos Em certas Situações Da vida Não há o que Contemporizar É claro Nós somos Pacificadores Nós somos O povo Da paz Nós somos O povo Que precisa Pôr água Na fervura Que precisa Pôr panos quentes Em muitas situações Como diz Aí um Um ditado popular Para rodar pratinho Então nós somos Estamos ali Rodando pratinho Equilibrando tudo Mantendo as coisas Em ordem Mas Há certas situações Há certos Contextos E eu quero Especificá-los Dentro Do reino De Deus Dentro do ambiente Do reino De Deus Em que Os Os servos De Deus Aqueles que sofrem Questionamentos Injustos Injustos E maldosos Então eles sempre Estão na mesma página E a injustiça E a maldade A resposta adequada Que nós devemos dar Se você já passou por isso Se eu já passei por isso Sabemos que o apóstolo Paulo Passou por isso A resposta adequada A partir da consciência Tranquila Diante de Deus Então Para darmos uma resposta Adequada Incisiva Direta Temos de ter Diante de Deus Consciência tranquila Consciência pura Purificada Em relação ao serviço Que prestamos Em relação A obra que realizamos Em nome de Deus A resposta adequada Deve ser Direta Tratar o assunto Diretamente Sem panos quentes Sem contemporizar Sem rodeios Mas sendo Diretos Incisivos Nós aprendemos isto Com o próprio Deus Nós aprendemos isto Com o próprio Jesus E nós aprendemos Com os seus apóstolos E é claro Pessoas que nos são referência Pessoas que nos inspiram Que tem ascendência Sobre nós E que Exercem influência E geram Boas influências Sobre nossas vidas Elas agem Desta forma Grandes líderes Grandes inspiradores Em várias áreas Da vida Eu quero me ater No reino De Deus Paulo Portanto Ele já começa A carta dizendo Sou apóstolo Não da parte dos homens Sou apóstolo Não por homem Algum Inclusive Neste versículo Versículo 1 Paulo chega A evocar A ressurreição De Jesus Olha a que ponto Ele chega Ele evoca A ressurreição De Jesus Um dos pilares Da fé cristã Um dos pilares De sustentação Da fé cristã Ele evoca A ressurreição De Jesus Feita Por Deus Pai Então ele põe Jesus E o Pai Na conversa Para colocar As coisas Nos seus devidos lugares Ou seja Ele Servia a Deus Ele estava A serviço De Deus Ele exercia Autoridade Sobre aquelas Pessoas Em nome de Deus E se necessário Fosse Evocar O Pai O Filho A ressurreição De Jesus Para defender Para se defender De ataques De questionamentos Ele o faria Como de fato Fez Então versículo 1 Paulo apóstolo Não da parte Dos homens Nem por homem Algum Mas Por Jesus Cristo E por Deus Pai Que o ressuscitou Dos mortos Muitas vezes Sofremos Questionamentos Sofremos Injustiças Sofremos Ataques Maldosos Muitas vezes De pessoas Próximas É chamado Fogo amigo Aprendamos com Um apóstolo Que buscou Se defender Que buscou Legitimar O que para ele Sempre foi legítimo Buscou Em Deus 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 é a nossa Defesa Jesus é o nosso Advogado O Espírito Santo É o nosso Consolador O Pai É o Pai Que sabe Todas as coisas É o Pai Justo Jesus chama Deus Pai De Pai Justo Então Recorramos Sempre A Deus Versículo 2 Uma peculiaridade Aqui Aí sim Uma evidência Interna Uma evidência Explícita E sobre esta evidência Nós podemos Nos apegar E ter certeza Do que vamos falar O versículo 2 Todos os irmãos Que estão comigo Então Paulo estava Acompanhado Quando da escrita Desta carta E aí o endereço Da carta As igrejas No plural Interessante As igrejas Na galáxia Então Por isso A carta está No plural Aos gálatas E não somente isso Igrejas No plural Quando que usamos Igreja no singular E igrejas No plural A igreja no singular Sempre é uma referência Ao povo de Deus Esparramado em toda a terra E este povo Lavado pelo sangue De Cristo Jesus Povo regenerado Por meio do Espírito Santo Povo em que habita A palavra de Cristo Povo selado com o selo Do Espírito Para o dia da redenção Povo de Deus Sempre vamos nos referir A igreja no singular Porque é a igreja de Jesus De todas as eras De todos os tempos De todos os lugares Neste sentido Na região da galáxia Ali estava A igreja de Jesus Mas Quando usamos A palavra igreja No plural Ou seja Igrejas Nós estamos nos referindo A todas as coisas Que dissemos Anteriormente Mas A igrejas Com localidades Especificadas E Se falamos então De igrejas Na galáxia Estamos falando do que? Antioquia da Pisídia Conhecem? Já ouviram? Este nome Antioquia da Pisídia Era uma cidade Na região Da galáxia Icônio Listra Derbe Todas estas Cidades Presentes Ali no livro Dos atos dos apóstolos Nas viagens missionárias De Paulo De Barnabé E depois Paulo com Silas Paulo com Lucas Sempre passando Por estas cidades As viagens missionárias Visavam Como visam até hoje Evangelizar Levar pessoas A salvação E depois As viagens De verificação Do estado Da igreja Do estado Do povo De Deus Hoje Todas estas cidades Que compunham A antiga Ásia menor Ou A antiga Galáxia Inclusive Nós temos um Time de futebol Da Turquia Que chama Galatasaray Então Tem aí Um fio Condutor Histórico Com o nome Da região Toda esta região Hoje É a Turquia A Turquia Ela está Na Ásia Central Antigamente Era chamada De Ásia Menor Porque a Ásia Embora a Turquia Seja o finalzinho Ali da Europa Oriental Ela já tem um pé Também Na Ásia Aquela região Envolvendo ali O Cazaquistão Turcomenistão Uzbequistão Mais pra frente A Mongólia E aí já chegando Perto da China Lá em cima Enfim A Turquia É a porta De saída Da Europa E a porta De entrada Da Ásia E esta é a região Que o apóstolo Paulo Trabalhou Como apóstolo De Cristo Em nome de Cristo Pra glória de Cristo Trabalhou Para A formação De várias igrejas Naquela região Por isso Versículo 2 E isto Não podia passar Despercebido Então não é a igreja Dos gálatas E isto seria Se pensarmos No povo de Deus De um modo geral Estamos falando De várias igrejas Lá na Galácia As igrejas Da Galácia Versículo 3 Graça e paz Da parte de Deus Pai E da De nosso Senhor Jesus Cristo Deus Pai E nosso Senhor Jesus Cristo É importante A equiparação De Jesus Ao Pai Há método Nisso Há propósito Nisso Não podemos Deixar passar Não podemos Deixar De perceber Que Nesta saudação Nesta saudação Inspirada Pelo Espírito Santo Bíblica Portanto Absolutamente Verdadeira Jesus O Filho O Filho De Deus Nosso Salvador Ele é Equiparado Ao Pai A Deus Pai Vocês perceberam Na leitura Do texto Então estamos Falando de outra Evidência Interna Outra evidência Do próprio texto Que o apóstolo Paulo faz Menção A Deus Pai E Ao Senhor Jesus Cristo Pra que? Pra falar da graça E pra falar da paz A mesma graça E a mesma paz Que vem Do Pai Também Vem De Jesus Não há paz Não há graça Sem Jesus Não há paz Não há graça Sem o Pai Os crentes Precisam Saber Os gálatas Precisaram Saber E nós Sempre Temos de saber Que nada Vem de Deus Se não vier De Cristo E nada Vem de Cristo Se não vier De Deus Que unidade Que unidade Pra falar Da trindade Unidade De Deus Deus é uno Mas Deus É três pessoas Distintas Iguais Porém Com funções Específicas Pessoas Distintas Com Pessoalidade Que se relaciona Com todos Nós Não há como Pensar Em paz Com Deus A revelia De Jesus Afinal Ele é o príncipe Da paz Jesus É quem Garante A paz Entre nós E Deus Sem Jesus Só há caos Só há inimizade Com Deus Só há escuridão Todas estas verdades Estão presentes Neste versículo 3 Que muitas vezes Nós tratamos De maneira comum De maneira Formal Como se fosse Uma coisa Da saudação Apenas Não tenho o que dizer Vou dizer graça E paz Da parte de Deus Pai E de nosso Senhor Jesus Cristo Não Há muita seriedade Aqui Há muita importância Bíblica E também teológica Presente Neste versículo Tão pequeno Mas ao mesmo tempo Com uma amplitude Gigantesca Deus Pai E o seu filho Jesus Cristo São portanto Iguais A salvação Graciosa Da parte de Deus Tem em Jesus Cristo Seu agente executor Graça E paz Estamos falando De salvação Estamos falando Graça A salvação Pela graça Paz A salvação Que esta Que proporcionou Tal paz Jesus consumou Na cruz A obra De salvação Que é exclusivamente Pela graça Graça Que vem Em medida Equânime De Deus Pai E de Jesus A mesma graça De Deus Pai É a graça De Jesus A mesma paz De Deus Pai É a mesma É a paz De Jesus O pai E o filho Portanto São iguais Não há Paz Não há graça Sem um Ou sem o outro Versículo 4 O qual Aí uma referência A Jesus Especificamente O qual Se deu A si mesmo Olha que texto Lindíssimo Este texto Quando nós estivermos Passando por momentos Difíceis Será que estamos Quando passarmos Por momentos Difíceis Olha esse versículo Olha o versículo 4 do capítulo 4 do capítulo 1 de Gálatas Paulo que começou A carta Num tom Bem áspero Bem incisivo Aqui Ele se derrete Todo Ele se derrama Ele se abre Mediante a Operação do Espírito Santo Para falar Da coisa mais Maravilhosa Que existe A salvação Olha só O qual Se deu A si mesmo Por nossos Pecados Isto pacifica Qualquer coisa Isto tranquiliza Qualquer coração Isto enche De alegria De certeza De segurança De firmeza Toda a igreja Do Senhor Em toda a terra Esteja ela Passando por Qual circunstância Esteja ela Sob ataque Sempre está Esteja ela Sendo perseguida Sempre perseguida Esteja ela Sob quaisquer Circunstâncias Das mais adversas Possíveis Quando nos deparamos Com esta verdade Que Jesus Se deu A si mesmo Por nossos Pecados Isto Pacifica Tranquiliza Suaviza Qualquer coisa Áspera Deixa as coisas Em Absoluta Tranquilidade A morte De Jesus Na cruz Foi um ato Pessoal Voluntário E obediente Pessoal Porque ele foi Responsável Pela decisão Que tomou Decisão Consciente Que levou em conta Todas as implicações Aí reside a Pessoalidade Do nosso Senhor Jesus Cristo Ele Tomou Ele decidiu Pessoalmente Consciente E suas faculdades Mentais Espirituais Cognitivas Teológicas Até Físicas Fisiológicas Tudo que Compreende A pessoa Do Senhor Jesus Cristo Do ponto de vista Divino E também do ponto de vista Humano Uma só pessoa Duas naturezas A natureza divina E humana Todas elas Convergindo Se acomodando Uma a outra Para que Ele Pessoalmente No uso Da sua Pessoalidade Tomasse A decisão De morrer Por nós Então Num primeiro aspecto É importante pensar Que a morte De Jesus Por nós Foi um ato Pessoal Do Senhor Jesus Cristo Foi também Um ato Voluntário Então são Questões que estão Ligadas aí Umas às outras Voluntário Porque se não fosse Quem poderia Obrigá-lo? Pilatos? Herodes? César? Os fariseus? O sinédrio? O diabo? Quem poderia Obrigá-lo? Tudo que Jesus Fez E Estamos falando aqui De acordo com o texto Da sua morte Na cruz Tudo que ele fez Foi De modo Voluntário Foi pessoal E foi Voluntário A morte De Jesus Na cruz Também foi um ato Obediente A Bíblia diz Que ele foi Obediente Até a morte E morte De cruz Obediente Porque Tudo O que fez Foi Em consonância Com a vontade Do Pai Celestial Olha que coisa espetacular O Pai Quis Que seu filho Morresse Na cruz Qual Pai Quer Que o filho Se sacrifique A este ponto Foi Da vontade Do Pai Que seu filho Jesus Morresse Então Se por um lado Nós temos Um ato Pessoal De Jesus Um ato Voluntário De Jesus Por outro lado Nós temos A vontade Do Pai A qual Jesus Foi Obediente Por isso Por isso Não podemos Dissociar Jesus Do Pai Nem o Pai De Jesus Quando pensamos Em salvação Quando pensamos No amor De Deus Não há como Dissociar Jesus Foi Obediente A vontade Do Pai Podemos chamar De Jesus O obediente Sem dúvida Ele é O Supra-sumo Da obediência Ele é A excelência A perfeição Absoluta Irrestrita Ampla Da Obediência E ainda No versículo 4 Para Nos livrar Do presente Século Mal Para Nos livrar Uma preposição Aqui Indicando Afim De Com o objetivo De Livrar Livrar Tem a ver Com libertar Libertar Tem a ver Com liberdade Qual é o tema Da carta aos gatas Liberdade Em Cristo Portanto Nós temos aqui Já no versículo 4 A primeira Menção A liberdade A liberdade Em Cristo Jesus A primeira Menção Ao tema Central Da carta E a ligação Do versículo É fundamental As partes Que estão Ligadas Ou interligadas No versículo 4 Elas Estas partes Elas precisam ser Vistas Analisadas Porque a ligação Entre elas É algo Que merece A nossa Atenção E Disso Depende A nossa Vida A nossa Sobrevivência Jesus Morreu Por nossos Pecados Para nos Livrar Do mundo É isso que está Escrito Parece Óbvio Mas é Óbvio Mesmo E é Verdade E precisa Ser Refletido É algo Que Necessitamos Ponderar Considerar Jesus Morreu Por nossos Pecados Para Então Como Objetivo De Para que Houve Se o resultado Tal Para nos Livrar Nos Libertar E por que não dizer Nos salvar Do mundo Segundo A vontade De Deus Então Será que nós Podemos Concluir Ou Presumir A partir Deste Versículo Que se harmoniza Com toda Escritura Evidentemente Sobretudo Com todas as Partes do Novo Testamento Será que Podemos Concluir Que Deus Não apenas Quis Nos Perdoar Porque por si só Já é Algo Maravilhoso Tremendo Inescrutável Imensurável Mas Deus Não apenas Quis nos Perdoar Mas Nos livrar Do mundo Ambas As coisas Estão Ligadas Ao Sacrifício Que Jesus Fez Na cruz Jesus Morreu Para nos Perdoar E Para nos Livrar Do mundo O que Significa Nos livrar Do mundo O texto Aqui Almeida João Feira de Almeida Revista Corrigida Tradução Ele diz Nos livrar Do presente Século Mal Então Não apenas Uma referência Ao mundo Em que o apóstolo Paulo E os Gálatas Viveram Mas Ao mundo De todos os Tempos Ao mundo De hoje Ao mundo De ontem Porque o mundo É mal A palavra Século No grego Ela significa Mundo Também Então a gente Pensa em século Do ponto de vista Cronológico 100 anos Não Aqui é uma referência Ao mundo Aos Valores Deste mundo Então Jesus morreu Para nos perdoar Ou seja Temos o perdão De Deus Por causa De Jesus Mas a morte De Jesus Também Objetiva Nos livrar Do mundo Ou seja Não sermos Controlados Pelos valores Sabedoria Opiniões Desejos Corruptos Ideias Ambições Prazeres Que esta tradução Que nós usamos Se refere A competência Da carne Todas estas coisas Que permeiam O mundo Que substanciam Este mundo Que sustentam Este mundo Nós Fomos Perdoados Por Deus Em Cristo Para sermos Salvos Libertos Livrados Deste mundo Deste mundo Mundo Que tem Seu valor Sua sabedoria Sua ideologia Sua opinião Seu desejo Sua ambição Seu prazer Cristo Cristo morreu Para nos libertar Dessas coisas Então Cristo morreu Para nos Libertar Do mundo Para que sejamos Livres Nele Em Cristo Jesus Olha a carta Se desenhando Diante dos nossos Olhos Dos nossos Corações Versículo 5 Pra gente Finalizar Ao qual Então uma referência A Deus Pai É um finalzinho No versículo 4 Porque tudo foi Segundo a vontade De Deus Foi da vontade De Deus Que Jesus morresse Para nos Perdoar os pecados Isto traz Tanto conforto Foi da vontade De Deus Que esta morte Gerasse a salvação De todo crente Das garras Deste mundo Tenebroso Então Versículo 5 Uma referência A Deus Pai Ao qual Glória Para todos Sempre Amém Por Deus Ter agido Desta forma Conosco Que forma Irmãos Mandando Seu Filho Morrer Na cruz Para nos Perdoar Os pecados E para nos Livrar Do mundo Mal Por Deus Ter agido Assim A ele A glória A ele O louvor Quando Sempre 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 Que pensarmos Na nossa Salvação E quando Que a gente Pensa na Nossa Salvação Sempre Porque nós Somos salvos Já é um estado Já é uma condição Nossa Isso não se reverte Não se altera Portanto A salvação É como se fosse A nossa pele Ela está Incrustada em nós Impregnada Em nós No Mais nobre sentido Se é que existe Para esta expressão A salvação É a nossa Pele Então Sempre Nos Referimos A salvação Glorificando A Deus E Paulo Encerra A abertura Da carta Desta forma E a igreja A igreja De Deus Vive Para a glória De Deus Vive Para o louvor De Deus Primeiro Porque ele é Deus Ele é digno De ser adorado Mas também Ele deve ser glorificado Ele deve ser louvado Por nos ter salvado É disso que se trata Ai de nós Se o Pai Não tivesse A vontade De nos salvar Ai de nós Ai da humanidade Ai da criação Ai do universo físico E invisível Conhecido e desconhecido Ai de tudo E ai de todos Se não fosse a vontade De Deus De salvar E a vontade Foi levada a cabo Por Jesus Que morreu Para nos trazer O perdão celestial E este perdão Resulta No livramento Na libertação Deste mundo Deste mundo terrível Maldito E amaldiçoado Que a Bíblia chama De mundo mal O século mal Graças a Deus Pela palavra Graças a Deus Graças a Deus Por Jesus Cristo O Filho bendito Graças a Deus Pelo Espírito Que nos faz Compreender estas coisas O Espírito Santo Que nos ilumina Que testifica Estas verdades Que não se encontram Em nenhum lugar Que não seja No coração Do próprio Deus Estas verdades Que nos foram Dadas Por meio De Cristo Jesus Ratificadas Em nossos corações Pelo Espírito Santo Versículo 5 Vou reler Para a gente Fechar a reflexão Desta tarde Ao qual Adeus Pai Glória Para todos Sempre Amém Com ponto de exclamação Amém Gente Vamos Para o nosso Tempo de oração Gratidão Pedidos Nossa Identificação Uns com os outros Através da oração Você já pararam Para pensar Que nós Nos identificamos Através da oração Muitas vezes Conhecemos Pouco as pessoas Muitas vezes Gostaríamos De conhecê-las mais Mas Por uma série De fatores Nós Nos conhecemos Superficialmente Nos conhecemos Muito pouco Todas estas coisas Acabam na oração Quando oramos Uns pelos outros Quando citamos Os nomes Quando mencionamos Alguma questão Envolvendo alguém Diante de Deus Nos tornamos Próximos Nos tornamos Íntimos Na prática Em Cristo Jesus Nós somos Um só corpo E a oração Então Nossa irmã Andréia Vorpe Por quem Temos orado Ela teve Uma boa notícia Em relação Ao problema Que teve Em seu dedo Um acidente de trabalho E graças a Deus Está melhor Está melhor De saúde Gratidão Helena Da Maria Carmo Também Está melhor E há outros motivos Que nós podemos Colocar Agradecendo a Deus Gratidão Por todas as coisas Pedidos de oração Pelas igrejas Igrejas No plural Igreja de Cristo Só tem uma Igrejas locais Milhares Ou milhões Esparramadas Pelo mundo Então oramos Pela igreja E oramos Pelas igrejas Paulo sem dúvida Devia orar Pela igreja Na Antioquia Da Pisítia Em Cônio Pela igreja Em Listra Pela igreja Em Derbe Então igrejas Vamos orar Sempre por Nossas igrejas Irmãos Orem Por suas igrejas Irmãos da Vila Orem Pela Nossa igreja Pelos missionários Das nossas igrejas Falar em missionários Domingo Abertura da campanha De missões Em Missões mundiais Povo batista Atenção Convenção Batista Brasileira Órgão da Convenção A Junta de Missões Mundiais Tem Missionários Esparramados Nos cinco continentes Sabe Quem deve orar Por esses missionários Nós Sabe Quem sustenta Esses missionários Nós Em oração E Economicamente Também Orar para os enfermos Temos vários Vários nomes Aqui para citar Atenção Carlos e Alex Pedido da Cida Santos Cirurgia da Abigail Leite Raquelzinha Leite Está com Covid Se recuperando Vamos orar por ela Raquelzinha do Sérgio E da Abigail Leite Família do Leonel Toda a família Com exceção Do Felipe Então Leonel Ser Lene Lucas Letícia Todos com Covid-19 E o Felipe Está Está bem Então Imaginem como dá a situação lá Que Deus Tenha misericórdia Ana Ana Lúcia Sobrinha da Irmã Rúti Lopes A Lúcia A Lúcia A Lúcia foi membro Da nossa igreja Já frequentou Muito a nossa igreja A Ana Lúcia Perdeu o irmão Na semana passada O Tiniel Pela Covid-19 E a Ana Lúcia Pegou o Covid Está hospitalizada Com a situação Bem delicada Graças a Deus As coisas estão Estabilizadas Mas O quadro dela Inspira Cuidado É um quadro delicado Vamos orar Pela Ana Lúcia E pela família Da irmã Rúti Que está enlutada Arlinécio Irmão Da Da irmã Lourdes A irmã Lourdes Inclusive Agradece Pela Melhora Da sua nora E do seu filho A suspeita de Covid Foi Descartada Então Gratidão E ao mesmo tempo Ela perde Por seu Irmão Que está Enfermo José Seu José Pai da Maria Das Neves Seu José Com uma enfermidade Grave Então vamos orar Por ele Esposa Sogra E cunhado Do pastor Josias Temos repetido Aqui O pastor Josias É nosso Missionário Pastor Conveniado Em Sergipe Ele é o pastor De uma missão Batista Da nossa Igreja Lá Em Aracaju E a Sua esposa A mãe Dela E o seu Irmão Estão Com Covid Situação Difícil E há pouco E há pouco tempo Há 10 15 dias No máximo Perderam Um dos Irmãos Por Covid Alzira Aqui também Tira o som Primo Tira o som Primo da Cátia Luiz Dantas Luiz Dantas Também Com uma Enfermidade Muito grave Está Aguardando Um procedimento Cirúrgico E a situação A situação Do Luiz Também É muito Delicada Carece Das nossas Orações Situação Delicada Também Da nossa Líder Das mulheres Aqui Da nossa Região Luzenite Ela é Presidente Do Ministério De Mulheres Da nossa Associação Sudocap Sudocap Para quem não sabe É O órgão Aqui da nossa Região A associação Melhor dizendo Das igrejas Batistas Da qual Igreja Batista Vila das Belezas Faz parte É filiada Desde lá Do início Dos anos 80 Vamos orar Pelas famílias Enlutadas Citamos A pouco A família Do pastor Josias A família Da irmã Ruth Recentemente A família Da irmã Valdomira Está aí Enfrentando O luto A irmã Valdomira Perdeu A sua irmã Valdelice Por quem Vínhamos Orando Que Deus Conforte Os Enlutados Desempregados Então Uma situação Uma crise Sanitária Que sem dúvida Tem implicações Econômico Social E Deus Tenha misericórdia E vamos orar Pelos profissionais De serviços Essenciais Aqueles serviços Que não podem parar De jeito nenhum Sobretudo Os que trabalham Na saúde Há irmãos Há familiares Você e eu Devemos ter Ou irmão da igreja Ou algum familiar Ou ambas as coisas Que trabalha Na área Da saúde Clínicas Laboratórios Hospitais Consultórios Enfim Posto de saúde Assistência social Que Deus tenha Misericórdia E proteja A pandemia Está endurecendo Está No No seu Pico Pelo menos Até agora Desde que começou No Brasil Em fevereiro Do ano passado Então Que Deus Proteja E vamos orar Pelas autoridades Públicas Né gente Sempre Orar Pelas autoridades Públicas Sobretudo As autoridades De saúde Secretários Cientistas Pesquisadores Todos que estão Envolvidos Aí No poder executivo Na área Da saúde No âmbito federal Estadual E também municipal Que Deus tenha misericórdia Vamos orar Vamos ter aí um tempo Juntos Orando Oremos Nosso Deus Nós te agradecemos Por todo o bem Que o Senhor tem feito A nós Te louvamos Pelo bem Chamado Jesus Cristo Quantas bênçãos Quantas bênçãos Há de vindas Da Maravilhosa Salvação Graciosa Cheia de amor E de bondade Que recebemos Através de Cristo Jesus Portanto Toda honra E toda glória A ti Deus Pai Te louvamos Pelas pessoas Que tem recebido Cura Pelas pessoas Que tem recebido Tratamento Pelas pessoas Que tem recebido Da tua provisão Seja o recurso Espiritual Seja o recurso Material Humano Financeiro O recurso físico Enfim Todo provimento Que desce Do Senhor Te agradecemos Também Pela proteção Quanto o Senhor Tem nos guardado Do mal Quantos livramentos Coisas Coisas que nem sabemos Que nem temos ideia E o Senhor Tem trabalhado Porque o guarda De Israel Não dorme Bendito seja O teu nome Pedimos a tua bênção Sobre todos os nomes Aqui citados Outros nomes Pelos quais Temos orado Nossa igreja Tem a sua agenda De oração Tem a sua Prática De oração Recorrente Permanente Sabemos que temos De orar sempre Orar sem cessar Que o Senhor Abençoe Todas as pessoas Que estão passando Por dificuldades Físicas Emocionais E também espirituais Os hospitalizados As pessoas Que estão Esperando cirurgia Tratamentos Complexos Difíceis Muitos deles Dolorosos Misericórdia Deus que sara Que cura Que liberta Que repreende O mal Cremos em ti Cremos em tua soberania Em tua vontade soberana Cremos no Senhor Cremos no que a palavra Diz acerca do Senhor Pedimos que a tua vontade Seja feita sempre A nossa vontade O nosso desejo É fazer a tua vontade Senhor Pedimos por cura Pedimos por libertação Pedimos por reversão De quadro Pedimos que a tua vontade Seja feita Deus soberano Senhor Teu consolo Teu conforto Sobre a família Da irmã Valdomira Sobre a família Do pastor Josias Família da irmã Ruth E todas as demais Famílias ilutadas Que tem atravessado Um tempo de luto Que haja consolo Haja conforto Da parte do Senhor Sobre todos Irmãos da nossa igreja Que perderam Entes queridos Irmãos de outras Igrejas também Há igrejas Inclusive Que perderam Pastores Recentemente Que haja conforto Que haja conforto Consolo Em nome de Jesus Pedimos a tua bênção Sobre os desempregados Que nada lhes falte E que eles Sejam Abençoados Na conquista De um trabalho Que só o Senhor Pode dar Só o Senhor Pode abrir a porta Misericórdia Em nome de Jesus Tua bênção Senhor Deus Sobre as autoridades públicas Do Brasil Tua bênção Sobre os profissionais Da saúde Em todo o aparelho De estado Tua bênção Sobre os irmãos Nossos Familiares Nossos E amigos Nossos Que servem Que militam Na causa da saúde Sejam Em quais Ambientes Forem Misericórdia Em nome de Jesus Te agradecemos Por esta tarde Te agradecemos Por tudo Que tens feito Por nós Em nome do Senhor Jesus Cristo Amém É isso aí Meus irmãos Terminamos Mais um Pão das Três Graças a Deus Pelo início Das considerações Nesta Carta Aos Gálatas Vocês todos Estão convidados A prosseguir Conosco Vamos No domingo Então pela manhã No culto da nossa igreja Aí no canal do Youtube Igreja Batista Em Vila das Belezas No Youtube Domingo Às dez e meia Gálatas Capítulo um De seis a nove Domingo que vem Esse domingo Agora Perdão Depois de amanhã Fica mais fácil Pastor Júnior No culto da noite Vai abrir Oficialmente A culto das Dezenove horas A campanha de missões Mundiais Da nossa igreja Da igreja Batista No Brasil Então Oremos por isso E vamos Nos engajar Vamos Nos envolver O Pão das Três Retorna amanhã Amanhã Sábado Amanhã Com o Pastor Júnior Vocês sabem O Pastor Isairo Está de férias Então amanhã Com o Pastor Júnior Martins Às quinze horas Aqui no Facebook Todos Convidados Vamos participar De tudo Que a nossa igreja Faz Dentro do possível Na força Na graça E no poder Do nosso Deus Que ele nos abençoe E no poder